A colheita de tomate aqui, bastante tomate aqui, vamos ver... Mostrar aqui os tomate aqui, como está bonito... Que bom guerreiro? A luta, não é? E aí campeão, tudo bom? Deixa eu mostrar os tomates aí... Pode ser? Tudo bom? Quem é o proprietário de você? Tudo bom? Você está na última colheita, como é? Quase na última, penúltima, não é? Mas ainda está dando uns tomate graúdo, não é? Porque as últimas elas ficam pequenas, não é? É verdade... Aqui, olha... Tomate aqui... Boa, né? Aqui, gente, olha... O proprietário que autorizou aqui está... Colhendo aqui, olha... Tem bastante tomate ainda... Se você está na frente ainda não milhares... ya está eurastei... Achei essas... Mas ainda não está fazendo as sombra, quando tem aqui não há passe... Não é planejado ali em temf inbox de base aqui... Mantira mais não tomate aqui! Ou seja... Eu não sei fazer mais... Para começariam o место de direção... Seja e volta... Seja sendo fora emprést, agora... Tem bastante tomate ali... Esse tomate bem bonito aqui ó, esse tomate graúdo. O caminhão já tá ali do lado ó, pra levar os tomates, os tomates aqui é recolhido aqui nas caixas, vai colhendo nas caixas, vai enchendo e tem o pessoal que vai carregando, vai carregando pra ali pra baixo, ali pra baixo eles fazem a divisa ali, vê os que estão bons e separa por caixa, primeira, segunda, eu creio que é assim. E aí, bom dia, tudo bem guerreiro? Tudo bem. Qual é o seu nome? Civaldo. Na luta aqui carregando os tomates? É, verdade. A sua função aqui é só pra transportar esse tomate? É, só pra transportar de dentro pra os meninos ali carregar. Aí a turma panha, coloca nas caixas e você vai carregando lá pra baixo, pra colheta lá, a separação, né? É verdade. O tomate tem o que? Tem vários tipos, né? Primeira, segunda, né? É, primeira, segunda e birita. Birita? É. Birita é a última, né? A última panha, né? A miudinha, essas assim, ó. Pronto, é só as birita. É só as birita. As primeiras. Já tem quantas panhas já, essas tomates? Já é a última, já. Já é a última panha? Ah, é a última panha, né? É, já tá terminando já. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Aí, guerreiro, tudo bom? Ali também. Vai lá, vai descer também, né? Valeu. Ali já vão, a turma já vão para o almoço. Já estão em horário de almoço, já. Aqui, ó. Os tomates aqui, ó. Tem horário de almoço, agora vai almoçar para retornar a colheita. Aqui, olá. Bom dia, tudo bom? Eu falo com quem? José Zito da Silva. José Zito. José Zito, há muito tempo que você está nessa área aí, plantando tomate, ou você planta outras coisas, ou só tomate? Só tomate, por enquanto. Só tomate, né? É, só tomate. Já faz muito tempo que você... Uns 30 anos que eu só... 30 anos, só tomate? É. Todo ano, pranto duas, três vezes, irmão. Quem trabalha assim nessa área, às vezes dá bom, às vezes dá ruim, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, né? Dá errado é prejuízo, né? É prejuízo grande. É prejuízo grande, é. Mas não para não, até agora não? Não para não. Tem de continuar, né? Você só está com esse aqui, planteou ou tem outro? Só tem esse aqui só. Só tem esse. É, vou plantar outro aqui. Acho que lá para o dia 20 eu estou plantando outro, aqui do lado. Aqui do lado, vai plantar outro. Terminando essa, já iniciando em outra, né? Já iniciando em outra. Então hoje é o dia todo a colheita aqui, né? É, o dia todo, é. Vai para amanhã, vai para segunda? Aí eu vou colher terça-feira de novo. Terça-feira. É, para sair fora. Já a última panha, né? E quando, na última panha, fala o que? Com o que sobra? Com o que sobra aí, bota os bichos dentro para comer alguma coisa que sobra. Comer o capim. Depois passa o trator. Ok, obrigado, viu? Obrigado mesmo aí. Sucesso aí na sua plantação. Valeu. Obrigado mesmo. José Zito, me diz uma coisa. Esse tomate vai para onde? Você vai comercializar esse tomate aonde? Ceaca, Guicaruaru. Quando vai ser? Vai entrar hoje à noite para a ferida e amanhã, né? Hoje à noite, vai hoje à noite, domingo, né? Dia 5, né? Hoje é... Pronto, dia 5 vai para Ceaca. Para o dia 6, segunda-feira. Já está comercializando, né? Mas hoje à noite não tem comércio, não? Não, não tem não. Só na segunda, né? Então, na segunda, a partir de 2 horas da madrugada, já começa, já a feira. Você pode estar aí comprando diretamente tomate novo, colhido aqui, já diretamente para Ceaca. Valeu, obrigado, até mais, viu? Até mais, tá bom, obrigado. Valeu. Valeu.